Fala galera, beleza? Tudo em ordem com vocês? Comigo tá tudo em ordem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a segunda parte no período noturno das arrancadas aqui na pista de Sorocaba. Então, se você curte, assista o vídeo até o final porque tem até a Opala saindo do chão na arrancada. E pra aqueles que não é inscrito ainda, vai aquele aviso, se inscreva no canal, deixe o seu like se você curtiu o vídeo e compartilha com os amigos e, claro, comenta no vídeo o que você achou sobre o vídeo. E agora, confere aí tudo o que rolou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.